A gente debulha o feijão assim. Esse aqui é o feijão maduro com feijão verde. Olha só aqui. Aí você abre aqui e vai correr a mão aqui. Todinho. Isso aqui a gente debulhava dois sacos de feijão por noite no Nordeste. Na década de 80. Não tinha máquina para debulhar. Era tudo na mão isso aqui. Isso aqui é mais difícil porque está maduro. E umas baixas está secando. É misturado. Feijão verde com maduro e secando. Mas quando ele está sequinho você só Aperta na estrala Você vem aqui e corre o dedo aqui. Você debulhava era seco? Seco. Lá no Nordeste era tudo seco. Feijão verde assim a gente só debulha para Fazer um cozido no dia. Mas o feijão se colhe seco. Todo feijão. Para guardar tem que ser seco. Para mim você batia ele. Bater quebra muito feijão. Ninguém gostava de bater feijão no Ceará. Só gostava de De buiar. Porque o feijão quando debulha você não machuca o feijão. E sai limpinho. Sai limpinho. Algumas pessoas batiam. Mas dá muito trabalho. A maioria das pessoas gostava de Pegar o feijão e debulhar. Todo dia assim. Você sentava no feijão. Às vezes dez, quinze pessoas ao redor de um monte de feijão. Começava às sete da noite. Seis da noite, sete da noite. E até a meia-noite quase. Nove da noite, meia-noite às vezes. Debulhando às vezes três, quatro sacos de feijão. Tudo na mão aqui ó. Abri aqui todo dia assim. No nordeste eu acompanhei. Eu era garoto nesse tempo. Na década de oitenta. Hoje ninguém faz mais isso. Você abrir aqui ó. E aqui você corre o dedo aqui ó. Isso aqui é tudo na mão. Hoje lá, tudo na máquina agora. Tem a máquina que debulha o feijão. Mas de oitenta e três apareciam as máquinas. Mas até oitenta mais ou menos assim. Era tudo na mão. Dois sacos, três, quatro, até cinco sacos de feijão. Se debulhava na mão assim ó. Não tinha máquina. Por que? Para trazer uma máquina saia muito caro. Então o preço que a pessoa pagava na máquina. Já a pessoa. A pessoa colheu dez sacos de feijão. Se ela fosse bater na máquina. Ela tinha que dar um saco de feijão ou mais. De pagamento para a máquina. E debulhando assim entre amigos. Ninguém pagava nada. Por isso que debulhava na mão. Então é assim. Agora esse aqui nós vamos fazer. Para nós fazer um cozido amanhã. Esse aqui eu ganhei né. Aqui na roça do nosso amigo aqui. Esse aqui vamos. Pôr um machicho, um negócio dentro. Uma carne. Ixi. Aí você pega esse aqui. Vai catar alguns que está. Com defeitinho né. Que aqui é a lagartinha que tem. Esse aqui é um feijão orgânico. Aí você pega. Quem gosta de carne de porco. Põe a costelinha dentro. Quem não gosta. Põe o que? Põe um. Um acicumzinho. Bem cozidinho. Esse feijão verde assim. O caroço. Não amulece. Ele fica durinho. Você põe nata de gado dentro. De leite de vaca né. Você faz o. Pega o leite. Ferve. E cria aquela natinha. Então. Você põe uma xirca aí. Vai juntando. Uma xirca. Uma tapuiazinha. E vai. Juntando na reladeira. Com um pouquinho de sal. E tempera esse feijão. Com nata. Isso é uma beleza. Cebolinha. De. Que a cebolinha é verde. Coentro. Tudo isso vai. Então. É assim que. Que o feijão. Aqui é uma bagagem que está quase seca. Não está nem madura. Nem verde. Essa da nata de. 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 De leite. Você junta a nata de leite. Você cozinha o leite de vaca né. Sim. O leite de caixinha. Não dá nata. Mas do leite de vaca. Quando você cozinha. O leite dá um. Um litro de leite. Dá o que. Umas duas. Três colheres de nata. Você nunca viu isso. Isso não. Não dá nata. Sei que dá. Mas eu estou falando. Comer o feijão. Com a nata do. Do leite. Então você pega. Essa nata. Você põe um pouquinho de sal. Para não estragar. Que você deixar sem. Estraga. E põe na rioadeira. E vai juntando. Tem gente que junta. Meio quilo de nata. Quem tem muito gado né. Que faz muito leite. Aí junta essa nata aí. E na hora de. Após. Cozidinho o feijão. Você põe num prato. Põe uma colher de nata. E mexe. Cebolinha. E. A gente comia só assim. Com nata. Cebolinha. E feijão. Aqui ó. Uma base mais sequinha ó. Esses carocinho aqui. É carocinho que deu uma lagartinha. Esse aqui nós vamos depois. Vamos descartar. Vamos tirar todos. Deixar só os caroços perfeitos aí ó. Então isso aqui. Tato que isso aqui. Tirou algumas. Tá bom Tiago. Boa noite. Aqui ó. Aqui ó. Essas aqui foram. As bases que a gente tirou. É bastante feijão. Um. Aqui deve ter umas. Quatrocentas bases ou mais. Calculando né. Vai dar o que aqui. Vai dar. Uns. Dois quilos de feijão. Três. Então gente. O agricultor. Ele trabalha muito. Para produzir né. O agricultor. O agricultor familiar né. Quem trabalha com máquinas. Aí. Produz mais. Mas o agricultor familiar. Ele trabalha muito. Para conseguir. Até a década de 80. O nosso Brasil. Ele tinha aí. Uma grande porcentagem. Do agricultor. Do agricultor familiar né. Aquele que plantava suas rocinhas. Hoje. A maioria. Do nosso alimento. Vem das máquinas. As grandes. Plantações né. Mas aí. Para trás. De 80 para trás. Toda. Terra. Tinha. Aquelas. Aquelas. Pessoas. Que plantavam. Aí. Era tudo. Braçal. Tudo na mão. Aí. Às vezes. Para as pessoas. Para economizar. Em muitos lugares. Nem tinha. Nem tinha. Máquina. Máquina né. E onde tinha. Máquina. Por exemplo. Se a pessoa. Colheu. Dez sacos de feijão. Ele juntava os amigos. Contava história. De juntar. Aquela roda de feijão. Contava histórias. E não tinha que pagar. Para a máquina. Aí. Aí. Rendia mais né. Porque se você vai. Colher dez sacos de feijão. No ano. Já é pouco. Para a família. Às vezes. A pessoa. Tem nove filhos. Sete filhos. Naquele tempo. Um saco de feijão. Já faz muita falta. Então. Ele juntava. Os amigos. Ia contar história. Às vezes. Sentava. Numa roda de feijão. Por exemplo. Aqui ó. Mostra para vocês. Vamos calcular. Que isso aqui. Desse um metro de altura. As pessoas sentavam lá. De metro em metro. O que coubesse né. Sentavam as pessoas. Ninguém via a outra. No começo do feijão. Muitos. Não via a outra pessoa. Que estava do outro lado. De tão alto. Feijão sequinho. Começava a desbuiar. Até chegar no final. Às vezes. Você dava quatro. Cinco. Seis sacos de feijão. Na noite. Gente. E eram os mais novos. As crianças. Que nem eu. A gente ia só para ouvir as histórias. Pouco. de boiarra feijão. Só quem de boiarra mais. Era os senhores e as senhoras. Que já tinha aí. Os seus. As suas responsabilidades né. A gente que era adolescente. A gente ia mais para brincar. Se divertir. Mas. São. Lembranças. Muito legal. Muito bacana. Que a gente. Passou aí. Na nossa infância. Adolescência. Lembranças. De aprendizado né. Que hoje. Eu passo para vocês. Que era assim. Aí. Muita alegria gente. Quando a gente. Via. Os mais velhos. Pegando esses pedacinhos. Que sobrava. Aquele pedacinho pequeninho. E começava a mexer. Assim ó. Para. Limpar o feijão. Quando a gente via. Que estava nessas últimas. Um pedacinho assim. Aí era aquela alegria. Aquela festa. Porque a gente ia para a casa dormir né. Dar um sono. Muitas. Muitas das vezes. Não tinha luz elétrica. Era lamparina. Aí quando a gente via. Pessoas mexendo assim. Aí a gente ficava muito alegre. Então aqui. Agora a gente vai catar. Cada carocinho. O carocinho vai deixar só os bons. Não vai deixar nem. Porque todo feijão. As bagens. Alguns dão uma lagartinha. Esse aqui é um bisourinho. Que. Um inseto. Que pousa na bagen pequenininha. E ele. Põe uma pequena lavinha. E essa lava. Ela estraga o feijão. É um insetozinho. E como o feijão é orgânico. Ele não tem. Ele. Ele fica. Quando o feijão. Tem. Agrotóxicos. Alguma coisa. Para proteger. Aí. Eu não sei bem. O que é que eles usam hoje. Mas eles usam algumas coisinhas. Para matar o inseto. Aí o feijão. Fica bem limpinho. As bagens inteirinhas. Sem. Sem problema. Minha mãe. Ela pegava. Um. Um lençol. E. Um lençol desse. De cama. E fazia uma. Chamava-se trouxa. De feijão. Colocava na cabeça. Muito grande. E fazia isso. Meu pai. Deixava toda a colheita. Para minha mãe. Ele plantava. Quando o feijão. Estava produzindo. Ele ia para as firmas. Para poder. Ganhar um dinheirinho. E minha mãe. Ficava encarregada. De fazer essa colheita. E eu. Aos meus sete. Oito anos. Não. Aos meus dez anos. Eu já ajudava minha mãe. Na roça. Com sete anos. Eu acompanhava. Meus pais. Não tinham com quem deixar. As crianças. E a gente ia junto. Ele fazia uma barraca. No meio da roça. E a gente ficava por lá. Mas. Eu comecei a ajudar minha mãe. Aos meus dez anos. De idade. Ok. Então é assim. Temos que colher todos. Aqui ó. Quando o feijão. Está seco. Você pega água. Por aqui dentro. E os que tiver defeito. Sobe todos. Quase. Não é todos. Mas a maior parte. Sobe. Agora quando está assim. É o que eu falei aqui. Agora nós vamos tirar. Deixar só os limpinhos. É melhor colher ele em cima da mesa né. É. Colher em cima da mesa. Assim. Eu estou tirando aqui. Só para mostrar para as pessoas né. Se põe assim. Em cima da mesa aqui ó. Assim. Vai espaidando. Ó. Põe em cima da mesa. Vai espaidando. Aí vai ó. Tirando aqui em cima. Porque na mesa fica ralinho assim ó. Aí você pode ver todos os caroços. Aqui não. Então. Você mexe. Tira um aqui. Aí o outro fica encoberto. Aí depois você mexe de novo. E fica aquela briga. Você fica brigando com o feijão. Para poder conseguir. Achar os caroços. E põe em cima da mesa. Você vai. Fazer assim ó. Espalhar tudo assim ó. E tirar ó. Espalhou. Tirou isso aqui. Aí quando você. Separou isso aqui. Aí você já separa para um lado. Esse que você separou. Aí você. Pega mais. E vai pôndo na mesa. E vai separando. Então. É isso aí gente. Vamos que vamos. Então deixa o seu like. Vamos por aqui. Forte abraço. E vamos que vamos. Fui. Tchau.